Olá pessoal, tudo bem? Os amigos que acompanham o canal. Olha só pessoal, chegou meu livro que eu comprei, Moedas Brasileiras, o livro oficial, Rodrigo Maldonado, para melhor auxiliar na identificação de minhas moedas. Chegou hoje o livrinho. Confesso que fiquei bem surpreso com a qualidade do livro. A produção tem bastante história, conta bastante coisa das moedas. Realmente é uma enciclopédia, olha só a grossura. É muita, muita informação. Vou mostrar um pouquinho como é que ele é. Vai me auxiliar bastante, porque eu tenho bastante moeda guardada antiga. Então, identificar elas, história, preço. Olha só. Aqui é a série do começo, as minhas moedas de ouro. Bastante. Vou pegar uns pedaços um pouquinho. Vou mostrar um pouco, se não ficar longo demais. Primeiro padrão réis. Colônia e Reino Unido. Primeiro padrão réis. Ele começa aqui. Muita moeda de ouro. Ah, as barras de ouro também. Tem tudo, tudo, tudo. O que eu vou mostrar para o lugar. É bastante coisa. Tô pegando um monte, ó pessoal Um grosão, olha só É muita folha Pronto Chegamos a receio de 640 As moedas Começou a aparecer os 80 réis E segue As moedas carimbadas aqui As contas dessas carimbadas aqui Vai ser muito útil mesmo República Juliana Olha só Era Vargas, padrão réis Aqui por exemplo tem E aqui embaixo tem A quantidade fabricada Tudo direitinho, preço atual MBC, Soberba E se vai, né O pessoal tá cansado de saber, né Vai começando a chegar a parte dos cruzeiros As moedas mais novas Vai indo, tem muita Olha aí Padrão cruzado, agora chegando as mais novas Então tá aí Queria mostrar Chegou meu livrinho Gostei muito Primeira impressão O pessoal que tá Quando vê de olho, né Pra comprar E aí quer dar uma pesquisada Pra ter noção Como é que é o livro Eu gostei bastante Desse meu livrinho aqui Gostei mesmo Então tá aí Tchau Tchau